Fala galera, beleza? Meu nome é Filipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade a subida da Torre Lotus Branca Fatal. A torre iniciou aí no dia de ontem, a gente já fez aí as 15 primeiras lutas e agora a gente vai fazer das 16 a 30 se tudo correr bem, é verdade. No dia eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com seus amigos pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ok? E eu vou tentar sempre estar trazendo essas lutas da Lotus Branca Fatal sempre antes do Reset seguinte, então provavelmente vocês vão assisti-lo aí sobrando ainda 2 horas, um pouco mais do que isso, pra o Reset ir embora, ok? Então sem mais delongas, vamos lá, partiu. Isso aqui na Torre. E vamos seguir em frente. Eu vou fazer nada pra gente tentar desabilitar. Vamos ver o que que nos espera na luta 20 de chefe. Pode para a gente tentar desabilitar no manual mesmo. Bora ver se acelera um pouco o processo. Essas subidas é sempre bem longas, deixa eu dar uma coçadinha aqui na minha perna nos vídeos, então a gente precisa tentar acelerar para o vídeo não ficar gigante, vamos lá. 17. 17. 18. Supressão. 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 Provavelmente, galera, quando chegar aí lá na luta 120, eita, um pouco além disso, eu preferi gravá-las offline, depois trazer pra vocês aqui a gameplay, porque serão lutas muito extensas e provavelmente irei passar raiva, então é melhor trazer pra vocês aqui só o comentário inicial e deixar vocês assistirem a gameplay, vamos ver como é que vai ser, sei que vocês curtem mais esse método aqui né, a gente trazendo e jogando ao mesmo tempo, mas, vamos ver, eita calma, tô lá, gente, vamos ver hein Vamos lá. 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 Vamos lá.